Já são sete semanas desde o dia D. Para sair da Normandia, estamos avançando para o interior para obter Merrigne. É assim que vamos controlar as rodovias e preparar o caminho pela França até Paris. A liberação já vai chegar. Eu e os rapazes, eu diria que a gente está se saindo bem. Não bom o bastante para o Pearson, mas nada é. Talvez eu volte para casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Merrigne. Schmelen contra Lamotta? Schmelen teria nocauteado Lamotta. Sem chance. Schmelen é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia, Nietzsche disse que só a foto... Isso é falatório demais, tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Merrigne. Bom, a estratégia está funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí. Vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? Ah. É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As sebes são bem defendidas e têm relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Merrigne, teremos as estradas. E se Zuzman pode levar uma facada na barriga e voltar para o fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Isso! 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 Muito bem, primeiro pelotão, vamos nos mandar! Vamos! Vamos! Ei! Sabe que um ferimento desses leva oito semanas para assarar. Estou pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada para mim. Então você está bem, é? Estou bem e excelente, senhor. Você tem colho em soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você está aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele está sempre no seu pé? Massagem de Catherine. Perdi meus melhores amigos lá. É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão estava fodida. Massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo para fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizeram de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que está limpando. É, agora está entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria para removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não para o caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Bem, é um chucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart, Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, o microscópio eletrônico, chucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo para cá. Estucas, é caminho! Merda! Merda! Liberem os tanques! Merda! Merda! Saiam da estrada! Vamos dar a volta! Andando! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas para derrubar aqueles Skulkas. Armas nos derrubar! Merda! Todos para baixo! Temos que ativar as detrubadoras! Preciso de gente flanqueando os dois lados. Vai, vai, vai! Vem nas nossas frentes! Estão me movendo pelo Sudeste! Vamos lá! Reparec! Todo o seu tempo! Ele foi eliminado! Infantaria alemã! Dinhanado, inimigos! Ventranhadora! Eliminados! Correco, removendo pelo Sul! Meio da caia! Pega a munição, Daniel. Preciso de munição, senhor. Pega a munição, Daniel. Uma ajuda seria bom. Indo pro primeiro andar. Tenho munição pra você, soldado. Preciso de um kit. Aqui está. Munição seria útil, senhor. Eu cubro você, soldado. Vamos, eles estão fugindo. Avance, adiante. Todos atentos, sem demorar. Para o chão. Vocês dois levem os prisioneiros. Daniel, segue em frente. Preciso de mais munição, senhor. Eu cubro você, soldado. Manda pra cá. Aqui está. Olha a arma antiaérea. Estamos chegando perto. Os Stukars estão destruindo nossos tanques. Os blindados precisam da gente. Vamos tomar a antiaérea atrás daquelas árvores. Vamos levar esses chumbrotes e ajudarem nossos tanques. Vamos levar esses chumbrotes e ajudarem nossos tanques. Peguem a arma, fleca, e eliminem aqueles empucas. Aqueles combateiros estão acabando com os tanques. Vocês têm que derrubar eles. Lá vem eles. Atua agora. Ele vai cair. Ele está caindo. O cara no rádio está meio irritado. Os chumbrotes não sabem o que está acontecendo. Mais vindo. Atenção ao meio. Peguei um. Acerta aqueles estucas. Estão nos atacando. Estucas atacando nossa posição. Peguei um. Doze horas. Alto. Acerta os direitos. Há uma hora. Ainda não. Há quatro horas. Há quatro horas. Acerta o direito. Chegando de cima. Vem muitos deles. Fiquem ligados. Chegando de cima. Acerta eles, Daniels. Isso é tudo. Bom trabalho, Daniels. Ei, é o Ferry. Ei, Ferry. Tudo bem? Pegaram meu amigo Mills. Está emboscado. Mas revidamos com tudo. O restante está na trincheira mais à frente com as antiaéreas. Temos que limpar elas. Certo, Pearson. Leva uma equipe de ataque pelo pomar e ache uma posição de observação. Depois de você amansar as PECs, lidera o ataque principal com o Pérez. Sim, senhor. Daniels, os men estão comigo. Vamos. Pérez disse PEC 38? Que diabos é isso? Artilharia alemã. Destruidor de tanques. Você não leu as informações? O que a gente deveria fazer contra o Destruidor de Tanques? Eu estava me perguntando isso. É um dos nossos. P-47. Droga. Queria ter chegado na arma antiaérea antes. Não pode se culpar. Eles são serviço. Isso é um crime de guerra. Porta essa estudada. Aqui, temos um ponto de vantagem. Pega os seus pinóculos. Lá está o Pérez e seus rapazes. Estão indo direto para o inferno. Vamos massacrar os operadores das PECs. Pessoal, abri fogo. Avistei duas PECs. Daniels, elimina aquelas equipes. Pegue esse fuzil de decisão, Daniels. A equipe da primeira PEC morreu. Agora a outra. As duas equipes foram eliminadas. Nossos tanques estão avançando. Vamos eliminar o resto dos churrudes das trincheiras. Estão saindo da comandora. Estão vindo para cima. Estão vindo para cima. Estão vindo para cima. Estão vindo para cima. Vai, vai! Tudo limpo! Cuidado! Tanques aliados passando pelas trincheiras! Outra posição inimiga logo depois da sebe! Em linha, atrás dos tanques! Vamos usar esses rinocerontes! Todos os tanques, avançar! MG 42! Fique atrás dos tanques! Vamos se mexendo! Fuge os tanques com a cobertura! Temos rinocerontes fugindo das trincheiras! Atirador, atire por ninho de MG 42, lado direito! Fogo! Fogo! Fica com os tanques! Gringo! Cesar fogo! Cesar fogo! Não fossem adiante! Mais alemães! Afez do morro! Sargento! Me dê a posição deles! É isso mesmo, alemães! Estamos cegando! Auxiluem indo! Sigam avançando! Avançando pelo mar! Estão tentando mudar de posição! Estão tentando do nordeste! Estamos atacando! O tanque aliado abatido! Levante um pouco das PEC 38! Atenção nelas! Vamos continuar quando as PEC 38! Uma junha seria bom! Eliminatas! Vamos pro Alvin! Eliminem! As equipe do PEC 38! Este é o suficiente, amigo! Vem! 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 Entra cá, Daniel! Vamos para o celeiro! Vem! 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 Danios! Pega um fuzil com mira e acerta aquelas PECs! Consigo ver três PECs! Acerta as caixas de munição! Isso aí! Mais duas! Danios! Continue assim! Beleza, Daniels! Tanque avançando! Temos que varrer as trincheiras! Obrigado pela cobertura, Daniels! Antes, ataque as trincheiras! Vamos fazer a língua! Pearson, leva seus soldados e limpa aquelas trincheiras! Entendido! Soldados, vamos atacar aquelas trincheiras! Lançando granada! Para o chão! Daniels, o inimigo precisa ser preso! Para já! Ei, é o Turner! Eles estão bem! Tenente! Esperem! Comandante se aproximando! Certo, escuta! A companhia Charlie está sendo atacada! Precisam de munição e apoio! Envie um pelotão agora! Senhor, já estamos com poucos homens! Então fica com menos! Sim, senhor! Merda! Podemos pegar os jipes! Vamos precisar de suporte blindado! Tá, esse é o plano! Eris! O Pearson vai te seguir com o esquadrão! Não dá! Recebi ordens do Collins! Vamos para o oeste com o décimo primeiro! Maldição! Os rapazes estão ficando sem tempo! Estão sozinhos! Peguem os jipes e saiam! Anda! Certo! Atenção! O Charlie está do lado na merda e nós somos a corda! Vamos! Vamos! Para que lado é Merigny? Só seguirem essa estrada! É a fila seguinte! Turma acentuada! Com calma! A estrada se divide adiante! Fica de olho nos juprutes fugindo! Eles vão dar de cara com a companhia Charlie! Temos que chegar lá antes! Vire à esquerda! Vire! Vamos! Juprutes à frente! Continua! Para a direita! Acelere! Vamos adiante! Entrando! Por fogo! Sobe ataque! Precisando de reforço! Temos que encurralados! Pressione! 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 Para que lado? Vai reto! Vai reto! Segure! Para a direita! Sussman, pega a direção! Eu vou usar essa arma! Jípes inimigos! É para já! Jípes inimigos em frente! Não vamos aguentar muito! O Jardim está contando por nós! A estrada está bloqueada! Vem uma brega! Segure-se! Jípes inimigos em casa à direita! Vem em frente! Eliminhe eles! Foge lá! Aguenta aí! A companhia de água está na sala! A cavalaria chegou! Eles estão pela casa toda! Vai vindo! A volta para a esquerda! Não pare! Esse é o seu melhor! Eles estão recuando! Estabeleça o perímetro na estrada! Só mais algum! Tudo limpo! Reúnam-se! Já deu de se encontrar assim! Não fica molenga, Murphy! Bem, obrigado por aparecer naquela hora! Agradeço o Capitão Davis! Foram ordens dele! Ok! É muito tarde para avançar! Parece que conseguiram uma prorrogação! Licença, sargento! Jura? Metade do exército alemão não está do outro lado desses prédios! Não deveríamos achar um lugar melhor para montar perímetro? Claro, soldado! Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor! Está assustado! Só isso! Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Estou perfeitamente bem, sargento! Daniels! Vê se cuida dele! A única coisa mais perigosa que o inimigo é o orgulho! Descansem, rapazes! Tomamos Merigny na aurora! Nem acredito que estou lutando de novo ao lado do Zuzman! Ele está aguentando firme, mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas! Até daria para achar que o Pearson pegaria mais leve com ele! Mas não é o caso! Amém!